Hoje eu tô de boa, tô tranquilinho, tô zen Marolando a erva da brava com a gata do lado no bolsa de cem Marolando a erva da brava com a gata do lado no bolsa de cem Tô no pique, meu bem, tô no pique, meu bem Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Fica de quatro, empina a bunda, joga o cabelo pra trás e olha Fica de quatro, empina a bunda, joga o cabelo pra trás e olha Empina a bunda pro Pedrinho, joga o cabelo pra trás e olha Empina a bunda pra tropa, joga o cabelo pra trás e olha Joga de quatro, joga de quatro Fica de quatro na FET da trapa Bota buceta na reta dos cria porque não vai pegar lá bolado Sequência de tomba, sequência de vaga Sequência de tomba, sequência de vaga Vai fazendo movimento Vai fazendo movimento Pica de quarto Rebola, rebola O brinquedo vai mandar pras menores de idade Que gosta de sacanagem Quem gosta de sacanagem, empina, 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 empina E rebola com o vó, 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 vó E rebola com o vó, 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 vó sequência da chota sequência da chota ai droga ai droga ai droga ai droga faça a linguinha na minha bucetinha macho primeiro deixa a molhadinha calma garoto é só no dedinho me chupa gostoso me deixa excitado é questão de calma e concentração depois de gozar é do tacavara mete gostoso tu soca lá dentro me bota de quatro me ouve gemendo me bota de quatro me ouve gemendo to botou de quatro me ouve gemendo não pode esquecer da minha perna sem mim me bota de quatro me ouve gemendo se me bota de quatro me ouve gemendo Taca bunda Taca bunda Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 Treba 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 Desce Desce, 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 chacoalhô na bunda Finga de finga de finga de finga de finga de finga de quadro Tanca bunda, tanca bunda, tanca bunda Mas ela quer dar pra bandido, que nem a tua amiga Mas só que ela tem medo, por isso ela nem arrisca Mas hoje tá na favela, e se apaixonou na vista Então pra tu se acalmar, eu vou acender a alvinha Vem tranquila, vem tranquila, vem tranquila, vem tranquila Vem tranquila, vem tranquila, vem tranquila Tu vai foder com o bandido, é tesou misturado com adrenalino Vem tranquila, vem tranquila, vem tranquila Tu vai foder com o bandido, é tesou misturado com adrenalino Vem tranquila, vem tranquila, vem tranquila, vem tranquila Tu vai foder com o bandido, é tesou misturado com adrenalino Quando tu brotar na base, tu faz uma paradinha Quando tu brotar na base, tu faz uma paradinha Vai e desce, 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 desce E pene, deixa que o cria te aplica Vai e sobe E pene, deixa que o cria te aplica Vai e desce, 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 desce E pene, deixa que o cria te aplica Vai e sobe E pene, deixa que o cria te aplica Vem tranquila, vem tranquila, vem tranquila, vem tranquila Tu vai fudir com o bandido, é tesou menturado com adrenalino Bem tranquila, bem tranquila, bem tranquila, bem tranquila Tu vai fudir com o bandido, é tesou menturado com adrenalino Olha aí, olha aí, é bem, querendo ser jeito, tá só pra pijama, o moleque é pinta, pô Uma salada, 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 uma salada A boca tá faturando, olha só que os cria a porta Troca de pistola, igual troca de chota Troca de pistola, igual troca de chota Cada dia da semana, nós compra uma peça nova Nós troca de pistola, igual troca de chota Nós troca de pistola, igual troca de chota Cada dia da semana, nós compra uma peça nova Amete,iamete a pique, esse é bom de dor, metedor Se o aço deve ir me botar em rap Eu tô pronto com o carro Vai sentango, vai sentando, vai sentango Vai sentango, vai sentango Vai sentango, vai sentando, vai sentando Vai sentando com os traficantes que vai deixar você Camparão, contraíno Vem, seu95 Não diga, não folga Contraíno Vem, seu tal, no peru, dos amigos Contraíno, contraíno Hoje o tempo acabou, tá bom pra pegar uma novinha que tá Hoje o tempo acabou O dia tá bom pra tomar uma sopinha, tomar na buceta Tomar uma sopinha Hoje o tempo tá bom, tá bom pra pegar uma novinha, chupar um peitinho, tomar uma sopinha Comer uma buceta, tomar uma sopinha, comer um cozinho, tomar uma sopinha Chupar um peitinho, tomar uma sopinha, comer uma buceta, tomar uma sopinha Comer um cozinho, tomar uma sopinha É só isso que eu queria E aí